Suck, I'm in the beat Deixa a mão e a mão checa, analisar o que se passa Não é pra esquecer a quita quando viemos do lado Vou deixar a minha marca, deixei o orgulho em minha casa Deixa-me alinhar os arcos, analisar o que se passa Não é pra esquecer a quita quando viemos do lado Vou deixar a minha marca, deixei o orgulho em minha casa Bati-me um boi da crânia até ter uma epifania E essas melodias podem mudar a minha vida Vou trabalhar pra realizar todos os seus sonhos Chega de drama sério e hoje estamos longe Já me atrasaram, duvidaram, bagatiri Querem resultados, mas não correm aos fins Porque se não mudaram, não não pegaram o aviso Amo secos pelo plato, quero saber do business Minha gente só queria subir na vida Tantos problemas, ainda por cima na guita Provo que já vem, quem quer estar em casa e não tem luz Feira despensa e não tem nada pra ter cheiro bom Já na altura de meter as cotas volem Aplicar os notas, encontrar saídas Vou ter não sou jovem, batalho pela vida Provo que já não se brinca Deixa-me aliar o charco Analizar o que se passe Não vou deixar a minha marca, deixei o orgulho em minha casa Deixa-me aliar o charco Analizar o que se passe Não vou deixar a minha marca, deixei o orgulho em minha casa Se inflar o que se passe Não vou deixar a minha marca, deixei o orgulho em minha casa Deixa-me aliar o charco Não vou deixar a minha marca, deixei o orgulho em casa E se inflar o que se passe Não vou deixar a minha marca, deixei o orgulho em minha casa Relaxa tranquilo, vira canta mambo o charpulha em minha mão Não vou deixar o orgulho em minha mão Não vou deixar o orgulho em minha casa Não vou deixar o orgulho em minha casa Não vou deixar a minha marca, deixei o orgulho em minha casa Deixa-me aliar o charco Analisar o que se passa Não dá pra esquecer a quinta Quando viemos um lado Vou deixar a minha marca Enche de orgulho em minha casa Tu, 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 tu O meu chacada é Tu, 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 tu O meu chacada é Tu, 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 tu Tu, 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 tu O meu chacada é Tu, 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 tu Tu, 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 tu Tu, 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 tu Tu, 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 tu Tchau, tchau.